Oi, bora arrumar essa bagunça comigo? Então, amecemos o dia, né? A cama ameceu assim, toda bagunçada, né? Fora que tem mais outros quartos pra arrumar, é das meninas. Então, galerinha, se você não é inscrito, já se inscreve e deixe seu like pra nos ajudar. Só quem é mãe, sabe, né? Que tem muito serviço pra gente fazer. Vamos arrumar essa bagunça que tem muita coisa pra ajeitar aqui nessa casa. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa seu like, comenta e isso aí nos ajuda aí, galerinha, assistindo os vídeos, os anúncios. E deixa seu like pra gente tá gravando mais vídeos aqui. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá muita bagunça. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá gravando. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá gravando. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá gravando. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá gravando. E é isso, vamos botar a mão na massa que tá gravando. E aí Workers, Vamos botar as vias. A vida de um pouquinho, vailon na massa, vailoga e ajuda aí. E é isso, vamos botar para assistir os vídeos. Então galera, terminando de ajeitar a cama, né? Agora eu vou colocar a minha roupa dentro de dinheiro Enquanto isso, as meninas ficam aqui atrás de mim, me acompanhando, né gente? A minha roupa dentro de dinheiro, né? Porque eu não gosto de ficar atrás de mim Então bora vou colocar a mão na mão, né? Tudo se bem, tudo se arruma, tudo se arruma, tudo se arruma Então ficou assim, né? Ficou assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Então pra gente fazer esse mesmo, tem que ir se vestar Tudo se arruma, tudo se arruma, tudo se arruma Então eu joguei o cabeceiro pra lá E ela tá lá e eu vou quebrar E fui, eu fui, eu fui, eu virei o colchão, né? E eu vou colocar o cabelo da rua E eu vou colocar o cabelo Eu vou colocar o cabelo da rua E eu vou colocar o cabelo da rua E eu vou colocar o cabelo da rua E espero que eu esteja longe do vídeo E assistir até o final E vejo seu pai também E o sininho, né? E eu vou colocar o cabelo da rua E eu vou colocar o cabelo da rua We could sit and do nothing I wish we were bold To just fly away I don't wanna care It's being I'm good alone I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up I'm not I think it's hard how we always wait another day How it was since the case broke away I wish we were bold I don't wanna care I just don't wanna care I think it's hard how we always wait another day O final ficou tudo assim organizado Espero que vocês gostem do like E vamos ajudar aí Esse é meu trabalho, né? Fazer meus vídeos e tudo mais Vamos me ajudar aqui, galera, a crescer e deixar seu like E ter um ótimo dia pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo E não esquece de ativar o sininho Pra todas as notificações pra vocês É isso aí, galera Fica todos com Deus Olha como é que a minha colocou Eu também tô organizada, vozinha É isso aí, galera Tchau, fica com Deus Um ótimo vídeo pra vocês Tchau 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 Tchau